Olá, bem-vindos a mais um Castas. Tudo bem, Ragazzo? Bom, Bruna. Tudo certo. Uma das grandes expectativas da digitalização de pagamentos, dos pagamentos instantâneos, é que ele consiga melhorar esse cenário. Como e por que os pagamentos instantâneos criam essa expectativa? O nosso pagamento instantâneo, o Pix, como que ele se enquadra nesse cenário? Bom, primeiro, o ponto é o seguinte, a pandemia acelerou uma série de processos. Um deles foi também o das remessas internacionais serem feitas por agentes digitais. Porque você acabou fechando vários lugares de que existia essa transferência de dinheiro e forçou uma migração e um investimento maior para canais digitais. Então você está olhando players bem tradicionais, como o Western Union, por exemplo, a HoneyGram, começando a fazer investimentos mais pesados em desenvolver uma oferta digital. Ao mesmo tempo, você tem um outro processo, que é da criação dos pagamentos sociais e dos pagamentos instantâneos, que começa a atingir pessoas que estão fora do sistema bancário mais tradicional, que às vezes eram servidos por esse tipo de instituição. Então você começa a olhar um pouco essa dinâmica, de você começar a ver a tecnologia permitindo e gerando uma expectativa de instantâneo, e isso o Pix é muito forte nessa direção, e um processo das pessoas começando a se acostumar com o ambiente digital. Não só por conta dos pagamentos sociais, mas de uma maneira geral. As pessoas, de alguma maneira, começaram a reduzir um pouco o volume de cash que elas movimentam. Isso foi também uma dessas consequências decorrentes da pandemia. Então quando você olha para essa circunstância, você vê, bom, por que não utilizar esse perfil de solução, que você já vê de pagamento instantâneo, também para o cenário internacional? Surgiu a discussão do Pix Internacional daí. Embora você não tenha ainda muita clareza de como isso vai ser, como é que vai funcionar as cobranças, como é que vai ser definida a taxa de câmbio, que a gente viu que são pontos que precisam ser melhorados para você trazer mais eficiência para os gemensos internacionais, pelo menos a ideia de você conseguir centralizar a liquidação dessas transferências no Banco Central, gera uma certa expectativa de você trazer uma coerência e uma uniformização para o mercado que hoje é muito distinto, além de você poder trazer essa dinâmica do pagamento instantâneo para também os pagamentos internacionais. E para a gente chegar nisso, tem várias medidas do Banco Central que estão começando a empurrar esse movimento. E isso tudo partir de uma lógica de regulação de câmbio. Quase como se fosse essa primeira etapa. Quando você olha, no final das contas, resoluções, consulta pública de resolução do Banco Central, começando a falar sobre a viabilização do Pix Internacional, você começa a ver o próprio projeto de lei definidor do marco legal do mercado de câmbio, já começa a tentar quebrar barreiras também para poder aumentar a competição no mercado de câmbio, criando possibilidade de requisitos regulatórios menos pesados para instituições financeiras e de pagamentos com uma quebra de valor para você garantir mais competição. Então, você tem uma possibilidade de você fazer essas operações com moeda estrangeira desde que você observe um limite máximo de 100 mil dólares. Então, você tem medidas que estão tentando trazer essa uniformização e medidas que estão tentando quebrar barreiras regulatórias e concorrenciais para que você tenha um número diferente de players para poder fazer isso. Então, quando você olha até onde isso vai chegar, a critérios de abertura de contas em moedas estrangeiras, pode ser, porque no final das contas é um dos assuntos que estão em discussão, sempre com aquela dúvida que você vai, no final das contas, poder ter o risco de dolarizar a economia. Mas, quando você olha, são vários elementos que vão te levando para um caminho de você trazer players novos, maior certeza e transparência na regulação para que você possa trazer esse perfil que você já tem de eficiência nos pagamentos domésticos também para os internacionais.